Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Por aqui, minha gente, eu vou contar um babado. Vocês lembram da parede da cozinha que foi quebrada e nunca foi reformada? Eu acho que uns três meses tinha sido quebrada, né? E nunca tinha sido reformada, por quê? Por quê? Porque foram vários acontecidos e uma coisa atrás da outra e acabou que foi deixado de lado, né? Aí hoje, hoje, rebocou a parede. E eu não consegui gravar pra vocês, por quê? Porque eu estava tão cansada, tão cansada. Eu estava dormindo. Aí quem ficou aqui foi o André, né? Foi o meu pai que rebocou. Oi. Aí eu ficava até aqui. O negócio é verde. Fico pra tirar o fone da coxinha. Enfim, eu não tirei. Aí, rebocou e eu não gravei pra vocês, minha gente. Só que assim, esse tempo todinho ela estava... Como é que diz? Estava quebrada aí, né? Pode rebocar. Aí hoje ela foi rebocada. Agora eu vou mostrar pra vocês ela rebocada e a pia colocada no lugar. Porque a pia também está colocada no lugar. Aí também eu vou mostrar a sujeira que ficou. E que eu vou ter que limpar agora. Mas antes, vejam o vídeo que eu... Assim que eu acordei neles, a gente está colocando a pia. Está terminando de botar a pia. Eu dei uma gravadinha aqui. Então vejam aí. Eu estou colando na parede. E só para ter um buraco. E só para ter um buraco. Não tem, né? Oi? Está arrumando ali a parede. Está vendo? Está bonito, tá? Eu acho que eu vou pegar a pia. O que que eu vou? Vai pintar depois. Aqui não é igual a alguma coisa? Depois? É. E pintou de quê? De branco. Ou então de cinza. Não, não é? Não, não é pintou a cozinha de que é a parede? É a cozinha de que está a parede arrumada, não é? Sim. E a pia, ajuda a menina, tá? Deixa eu pintar, não é? Até se misturou a ordem. Aí agora vamos para... Gente, vocês não estão entendendo. Olha, a parede rebocadinha, a dentinha, a pia, o lugar. Mas o chão. Todinha para eu limpar. Olha, aqui a gente vai ficar caindo. Ó. Bacana, né, gente? Muito bacana. Tudo falta, gente, é só esse bicho ali para botar o ferro da porta. Ele caiu, a porta caiu. Aham. Gente. E depois vamos arrumar a escuridão da lixa ali. Ó, a pia colocadinha no lugar. Pode tirar esse plástico, depois... Pode tirar, tá só pregando aqui. Tá tirado toda uma coisada. Tá tirado. O que que eu não achava? Deixa acendido. Enfim, ó. Situação. Já alagreço juntos. Também é pra mim, sim. Enfim. Vamos limpar comigo, vamos? Ó, eu vou começar aqui, ó. Dando a limpar na pia, né? Porque ele já joga no chão, já. Tá na mão. Tá tirado. Pronto, gente. Deu uma limpar aqui na pia, como vocês viram. Tentei a tirar alguns plásticos, só que aí tá... Tá ainda ruim de sair. Mas aí depois eu vou tirando com o tempo, né? Aí agora eu vou limpar essa parte aqui da pia. A parte de baixo, velho, que não tá. Aqui desse lado também, ó. Também dá motivo favorável, né? Enfim. Vamos lá, né, gente? Tá uma luta pra tirar, mas um dia tira. Pronto, minha gente, ó. Eu limpei aqui desse lado. Limpei aqui desse. É porque eu acho que não gravou, mas eu... Eu botei pra gravação, mas acho que não gravou. Eu limpei desse também, ó. É agora, né? Agora é essa parte aqui, ó. O chão. Chão, gente. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Mas vamos lá, né? E aqui esses aliados para me ajudar, né? Desinfetando aí esse negócio aqui. E dá até junto, gente. E a água das mais sermos mais puxadas. Mas enfim, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Oi gente, finalizei. Vocês estão até surpresos. Finalizei. Oi. Mamãe, fica do meu gato. Não, agora vamos fazer outra coisa. Eu quero limpar o chão. Tu quer ir pra onde? Limpar o chão. Ah, eu já limpei o chão e já terminei. Pense no trabalho que me deu. Eu quero limpar esse. Puxa, olha. Ah, viu Maria? Eu quero limpar esse. Aí ali, ó, a cozinha ainda tá secando. Que foi o último lugar que eu sequei, né? Que eu vim jogando água de lá pra cá e vim secando de cá pra lá. Aí a água tá secando ali. E uma coisa que eu não mostrei a vocês. Que nesse meio da bagunça eu resolvi, do nada eu mudei. Gente, foi meu quarto. Vamos mostrar como é que tá o quarto de mamãe? Sim. Vocês querem ver, gente, como é que é meu quarto? Mudei completamente ele. Vamos lá ver. Já correu e já abriu a porta. Cadê a luz? Olha o quarto de mamãe, de Hugo e de papai. Ó, minha gente. Quando entra aqui, né? A cama. Eu botei a cama assim, nessa posição. Aí aqui tá o colchão que era do besti Hugo. E o ventilador, né? Que chegou. Acho que eu mostrei a vocês que o ventilador tem chegado, né, gente? Não lembro se eu mostrei. Mas aqui, ó. Compramos um ventilador e ele chegou. Aí, ó. Deu certinho aqui no banco, ó. Nessa praixa. Aí, devendo pra esse lado. Tá o espelho, né? Que a gente sempre esteve ali. Tá esse negócio com a bagunça. E o guarda-roupa. Eu botei aqui, ó. Deixa eu afastar mais pra vocês verem melhor. Deixa eu botar na ângulo lá, ó. Ó. Guarda-roupa aqui. Aqui é o guarda-roupa. Não baixava com o final. Enfim, ó. E desse lado a cama. E as outras coisas. Tá vendo? Enfim, minha gente. Olha como ficou bacana. Isso aqui é da Shen. Como ficou bacana, minha gente. Não foi, ó. É isso, minha gente. Então, na angular, né, ó. Um ângulo completo. Ih, eu olhando o espelho. E é isso. Ficou mais legal. Só que assim, depois eu vou ver se vai ser viável ficar aqui. Ou é melhor colocar aqui. Porque aqui também cabe o guarda-roupa, sabe? Aí eu vou ver como é que fica melhor. Mas por enquanto já tá aqui, ó. Por enquanto ele tá aqui. E a porta, ó. É só quando abrir ter cuidado, né? Pra não bater, ó. Só ter um cuidadinho pra não tá batendo. Ai, tá queimando dele. Enfim, é isso. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Aí agora, guarda aí, Hugo. Vamos para a casa. Ó, a casa. Limpei, ó. Só falta tirar aqueles toalhos ali do sofá, minha gente. Aí eu vou tirar. Aí tá assim, ó. O chão limpinho. Sofá. Eu arrastei o sofá, limpei atrás do sofá, limpei em todo canto. Vou já tirar isso daqui. Calma. Aí, ó. Vocês já viram na sala. Aí o quarto do Hugo foi o único lugar que eu não limpei. Porque eu botei pra ele ficar aqui dentro do quarto, né? E já pra ele não ficar aqui na terra. E também eu vou dar uma limpada nele amanhã. Porque assim eu tiro os tapetes lá. Eu limpo tudo, entendeu? E também faço a limpo. E amanhã é quando ele estiver na escola. De preferência. Aí, enfim, ó. O quarto dele não foi mexido. Calma, Hugo. Aí aqui vamos pra cozinha. Cozinha limpinha, minha gente. Cheirosa. Só uma vez que tá um pouco bagunçado, mas relevem. Aí, ó. Tá a pia aqui. Aí eu vou ver com o Andro. Se esse fogão vai ficar aqui. Ou se nós vamos botar ele de volta aqui no lugar que ele era. Que ele era aqui. Então, se você lembra. Que ele era bem aqui. Calma, Hugo. É o seu. Vai guardar? Aí eu vou ver com o Andro. Se ele vai ficar ali mesmo. Ou nós vamos colocar ele de volta aqui. Aí ainda vocês vão ver nesse vídeo o resultado. Gente, tá? Aí aqui ele tá secando. Ele tá molhado. Aí é isso. E a parede, como vocês viram, tá assim. Aí depois eu acho que nós passamos um calo e uma tinta na casa inteira. Só. Não vamos mais quebrar nada, não. Porque eu trabalho. Zeni, gente. Eu não trabalho. Eu não trabalho, gente. Muito tempo, sabe? E eu acredito que essa tosse de um passo é puro por conta do terra terra. Então eu não vou mais mexer com terra, não. Porque dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Aí é isso. Gente, já tô aqui no outro dia pra finalizar o vídeo pra vocês, né? Porque esse vídeo tem que sair hoje pra vocês. Então não vai dar tempo pra vocês verem a finalização total da cozinha. Mas, enfim. O fogão ainda não mudou de lugar. Ainda tá no mesmo lugar. Aquele negócio da tomada ainda tá do mesmo jeito. Ainda faltou o acabamento da porta ali. Tem que comprar no dobradinho pra botar na porta e na parte de cima também. Então, gente. Conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês nos vídeos, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.